Boa tarde a todos. É com grande satisfação que a Procuradoria Geral do Estado recebe a todos que se fazem presentes nesta tarde para homenagear um dos brasileiros mais importantes da história, um dos escritores mais consagrados da história e, em particular, um dos procuradores do Estado de extrema referência para nós aqui na Procuradoria Geral do Estado. Quero agradecer a presença também dos ex-procuradores gerais, doutora Lúcia Leia, à minha esquerda, doutor Letácio Jansen, à minha direita, cumprimentar o Procurador do Estado e professor Pedro Paulo Cristófaro, o presidente e o chefe do Centro de Estudos Jurídicos, Anderson Schreiber e o professor doutor Fábio Coutinho, que também nos honra com a presença. Quero fazer um agradecimento muito especial a um querido amigo e desembargador, Antônio Carlos Esteves Torres, que, apesar de aposentado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sempre comparece aos eventos jurídicos e literários patrocinados quer pelo Tribunal de Justiça e também por essa casa pela Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Quero ainda cumprimentar e agradecer a presença da Helena Lara e do Marco Ribeiro, que dirigiram o documentário sobre o outro Lara Rezende, que ao final será apresentado, Anderson, e dizer que aqui me faço presente representando o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubé, que não pôde participar porque teve que, às pressas, ir à Brasília para uma reunião, mas transmitir a emoção e a felicidade da Procuradoria Geral do Estado de promover um evento como esse e de, de alguma forma, homenagear, de alguma forma, trazer a memória de Otto Lara Rezende ao conhecimento de jovens procuradores, de jovens advogados, de jovens estagiários, servidores, residentes dessa casa e de mais pessoas que aqui se encontram, muitas delas sem conhecer Otto Lara Rezende pessoalmente e muitas delas sem conhecer a sua trajetória. Eu entrei na Procuradoria Geral do Estado há 22 anos e não cheguei, obviamente, a trabalhar com Otto Lara Rezende. Fábio, eu estava há pouco com Lúcia Leia, ela também não. Mas, para nós, na Procuradoria, é uma referência e um nome que é sempre lembrado e sempre transmitido aos procuradores mais novos como um ícone da literatura brasileira, como um ícone do direito e que compôs a nossa instituição, o que muito nos orgulha. Então, feita essa abertura formal, eu vou passar a palavra ao Anderson Schreiber, que é o chefe do nosso Centro de Estudos Jurídicos, para dar o devido encaminhamento a essa tarde, a essas exposições que acontecerão aqui nessa tarde, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Agradeço ao Subprocurador-Geral do Estado, Flávio Willemann. Quero só registrar, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, o meu agradecimento, o agradecimento ao Centro de Estudos da Procuradoria, um agradecimento muito especial à Helena Lara e ao Marcos Ribeiro, que aceitaram exibir o filme aqui. O filme está sendo um sucesso enorme e, portanto, exibi-lo aqui já não era tarefa simples. Agradecer também o apoio não só do Clownir, que está aqui em algum lugar, do Clownir Tavares e também da nossa informática, que ajudaram aqui nos preparos para exibir o filme. E registrar também esse agradecimento ao Letácio, Letácio Jansen, há alguns meses me abordou no corredor e disse assim, como é que a gente não está fazendo nada para o Otto Lara Rezende? E eu disse, não, vamos fazer. Ele falou, não, mas tem que ser feito esse ano, porque é centenário. Eu falei, não, vamos fazer, Letácio. Pode deixar, tem copa, tem essas coisas, mas vamos dar um jeito, deixa comigo, vamos organizar e assim nasceu a ideia desse evento, com todos os preparativos que isso envolve. E acho que o Otto representa um pouco, Flávio, essa vocação da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, que sempre foi uma casa além do direito. A gente tem grandes nomes, Raimundo Fauro, tantas outras pessoas que simbolizam essa abertura da Procuradoria-Geral do Estado, a cultura brasileira de modo geral. É um conhecimento que não é um conhecimento estritamente técnico e jurídico, mas um conhecimento humanista do Brasil, da sua cultura. E isso talvez hoje seja muito bem representado pelo nosso novo Centro Cultural no Convento do Carmo, aqui do outro lado da rua. Convido a todos para passarem lá quando puderem. A gente está com uma exposição de arte contemporânea lá em aberto e muitos eventos acontecendo. Então procurem o Convento do Carmo nas redes sociais e acompanhem essa programação. Dito isso, passo a palavra, sem mais demora, ao professor Pedro Paulo Cristóforo, presidente da Banca de Direito Civil da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, para a sua fala. Civil e empresarial. Está funcionando? Bom, boa tarde a todos. Eu creio que eu, eu pensava que eu ia falar por último, mas eu tenho a impressão que não por merecimento, mas por antiguidade, eu fui escolhido para abrir essa sessão. Eu pensei, quando me convidaram para aqui, para vir a essa sessão, o que que eu ia dizer a vocês? Eu não vou falar sobre a obra do Otto, sobre o Otto Escritor. Eu vou contar uma história da ligação do Otto com a Procuradoria, da minha ligação com a Procuradoria e com o Otto. Eu ingressei na Procuradoria no já longínquo ano de 1965. Eu era um menino de 31 anos. A maioria das pessoas aqui não teriam nem nascido. Para mim, ingressar na Procuradoria foi mais ou menos como sujeito que foi agraciado pelo imperador com o título de duque ou de conde. Eu me senti, de repente, para usar um termo mais moderno, que tinha um upgrade na minha vida. E até eu tinha que ter um pouco de... Eu tive que me conter um pouco para não ficar meio besta, meio me achando melhor que a maioria dos meus colegas. Realmente, o meu ingresso na Procuradoria foi, para mim, e a minha estada na Procuradoria foi... Aqui, eu acho que deve ter vários de vocês que talvez sonhem com entrar com a Procuradoria. e façam força para que esse sonho se realize, porque realmente, das melhores experiências da minha vida foram os 30 anos que eu passei aqui, onde eu conheci pessoas que me marcaram para o resto da vida, procuradores do Estado que me... Eu não quero... Eu vou fazer só uma homenagem a todos no nome do... Que, para mim, foi Procurador do Estado e foi o maior jurista da minha geração, que foi o meu amigo Zé Carlos Barbosa Moreira. Se alguém estuda processo aí, pegue ainda os comentários dele, hein? Embora tenha mudado o código. Mas, então, eu entrei para a Procuradoria com um gás enorme e fui designado para a Procuradoria do pessoal. Quando eu cheguei, no primeiro dia, me disseram quais eram os meus colegas. E, dentre eles, havia dois intelectuais que mereciam a minha admiração e que eu jamais tinha pensado que fossem ser colega deles. Era o Genolino Amado, que era um grande jornalista e escritor, e o outro, Lara Rezende. Aí, eu que já estava inflado por entrar na Procuradoria, fiquei mais ainda. Tinha que me segurar para não subir. Porque eu disse, afinal de contas, eu vou ser colega do Otto, Lara Rezende. Daqueles escritores mineiros que marcaram o nosso país, não só a nossa literatura, mas marcaram o Brasil para sempre, não é? O Carlos Drummond de Andrade, talvez um pouco mais velho, Fernando Sabino, Lúcio Cardoso. E o Otto, Lara Rezende, imagine, eu cheguei em casa e disse para minha mulher, você sabe de quem eu sou colega, quem trabalha junto comigo, é o Otto, Lara Rezende e o Genolino Amado. E a verdade é que a Procuradoria, eu entrei no segundo concurso, tem aqui um sobrevivente do primeiro concurso, que é o Letácio. Mas a Procuradoria era formada, os antigos procuradores, que não eram concursados, havia pessoas do maior gabarito, havia um certo cuidado já em nomear, não era por concurso, mas para a Procuradoria, pessoas de bom gabarito. Nós tínhamos aqui homens públicos, como o Barbosa Lima Sobrinho, e tínhamos o Otto, Lara Rezende, e o Genolino Amado, e alguns juristas de primeira qualidade. E isso fez, o Anderson disse muito bem, a Procuradoria transcende um pouco, excede um pouco, o mundo jurídico, o setor jurídico. Nós aqui não fomos nunca uma Procuradoria, não fomos nunca um conjunto só de advogados. Fomos mais, e somos mais do que isso. E o que que eu posso dizer do Otto? O Otto era meu colega. O Otto era uma conversa a cada dia mais interessante. O Otto era uma das pessoas de melhor humor e de maior verve que eu conheci em toda a minha vida. Por isso, ele dividia o trabalho com nos falando de coisas da vida. com um bom humor, que seria realmente tão necessário hoje, né? Onde todo mundo está de mau humor, todo mundo está dividido, todo mundo, um é adversário do outro. O bom humor do Otto está nos fazendo falta. E eu vou contar para vocês uma história que se passou do Otto, que bem reflete o bom humor dele e também é uma comprovação de que o bom humor há muitas vezes uma conversa inocente e em que o jeito demonstra apenas a sua capacidade de fazer rir, tem consequências importantes e sérias. Além de que fazer todo mundo rir é muito importante, né? Fazer rir é talvez uma das coisas mais importantes do mundo. A história é a seguinte, que me foi contada pelo procurador-chefe da Procuradoria do Pessoal, me foi narrada, porque eu já estava lá na Procuradoria. O Otto estava sentado à mesa dele com dois ou três processos e entrou um contínuo que nós tínhamos, chamava-se contínuo, né? E disse, procurador Otto, tem uma senhora aí fora que quer falar com o senhor. E o Otto disse, não, manda entrar. E entrou uma velhinha, bem velhinha. A velhinha entrou e o Otto, que era muito gentil, logo que ia fazer a oferência a sentar, ela disse, não, 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 doutor procurador, eu não quero sentar, não. Eu só vim aqui pelo seguinte, esse primeiro processo que está aqui nessa pilha é o meu processo. É um pedido meu, uma coisa que eu achei que tinha direito, sabe? Eu não vim aqui para pedir para o senhor, para deferir nada, não. É o seguinte, é que esse processo já tem cinco anos. Eu queria saber se o meu processo está andando. E o Otto, então, virou-se para ela e disse, minha senhora, com cinco anos, o seu processo não só deveria estar andando, mas já deveria estar falando. E ele não ficou só na graça. Ele pegou o processo, levou, levou para o chefe da Procuradoria do Pessoal, que verificou o absurdo que era a burocracia. Eu não me lembro exatamente qual era o direito que a velhinha pleiteava. Mas o nosso procurador-chefe do Pessoal determinou lá a Secretaria de Administração que mudasse a tramitação daquele tipo de processo para que os processos não demorassem tanto tempo, que ficassem não apenas andando, mas falando, já pudesse até, como alguns processos judiciais, se casar ou ter filho. Então, vocês veem que, além do grande escritor, além da pessoa que fazia os outros rirem, o que é uma coisa muito importante, o Otto também, como procurador do Estado, resolveu um problema administrativo importante. Muito obrigado. Agradeço ao professor Pedro Paulo Cristóforo e passo a palavra, sem mais demora, ao doutor Fábio Coutinho, que veio de Brasília nos prestigiar com a sua presença nesse dia tão especial. Muito obrigado ao Letácio pelo convite, pela ideia do evento. Muito obrigado, doutor Anderson, também, que formalizou o convite. Eu estou muito honrado de estar aqui hoje, porque estou voltando à Procuradoria depois de, pasmem, quase 50 anos. Eu entrei aqui como estagiário em 1973. Então, vocês, evidentemente, que, em maioria absoluta, a Heleninha, era a Heleninha naquela época, em 73, ela era realmente Heleninha. E eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje, certamente estou feliz, emocionado, honrado, e contar sobre o doutor Otto, que eu conheci. Eu, estagiário, parece que há muitos aqui estagiários também. Eu vi esse anúncio feito pelo Sul Procurador-Geral, além de colegas procuradores, há estagiários também. E eu era estagiário nesse ano, quando entrei. Acho que foi a primeira turma de estagiários aqui da Procuradoria. E eu era quartanista aqui na Faculdade de Direito, da Universidade do Estado da Guanabara. Você vê como as coisas são antigas. Ainda falam em Universidade do Estado da Guanabara. Então, era assim que era. Era se chamar de Universidade do Estado da Guanabara. E houve uma seleção de prestagiários aqui da Procuradoria. E eu fui um dos selecionados e comecei a trabalhar aqui. Foi meu primeiro emprego como, vamos dizer assim, operador do direito, como se diz muito hoje. E eu notei, numa das primeiras vindas, tudo funcionava ali no edifício Estácio de Sá, que é em frente ao fórum. Quer dizer, na Erasmo Braga, em frente ao fórum. Essas coisas todas que eu falo aqui agora, para o Letácio e para o Pedro Paulo, não são novidade, não. Então, eu... Então, eu... Mas, talvez, para os outros, certamente. Eu notei, numa das minhas primeiras vindas aqui, aqui não, lá, mas aqui na Procuradoria, eu subi no elevador, em mais de uma ocasião, com uma figura que me pareceu conhecida. Eu conhecia da televisão. Eu já tinha visto na televisão várias vezes. E à noite, um programa desse noturno, de análise, de análise política, enfim. E fiquei curioso, quem é mesmo? Fiquei na dúvida. E, depois de umas três ou quatro vezes que eu tinha subido o elevador com o cidadão, eu falei, eu vou perguntar quem é, pô. Vou perguntar quem? Vou perguntar ao chefe da Procuradoria Judicial, onde eu tinha lotação, de quase todos os estagiários tínhamos lotação. E era o nosso professor de processo civil, com quem a gente estava começando a se familiarizar com ele. que já foi citado aqui também pelo Pedro Paulo. E foi, por acaso, até o... Desculpem. Foi o nosso grande professor, foi o maior professor que eu tive na vida. Fui estudante do grupo escolar até o mestrado e nunca tive um professor como José Carlos Barbosa Moreira. E eu resolvi perguntar a ele, professor, eu estou reconhecendo uma pessoa aqui, mas subo no elevador com ele constantemente e queria saber quem é. Eu tenho a impressão de que eu conheço. Eu disse, não, é claro que você conhece, é o Otto Lara Resende. E o José Carlos, então, me disse, não, você conhece? Não, eu não conheço, eu reconheço. Então, você quer conhecer ele? Vamos lá. Tudo bem, fomos lá. E era a Procuradoria, eu era da Judicial, e a Judicial ficava de um lado do corredor e o doutor Otto ficava na de sucessões, que era na outra ponta do corredor. Na entrada, logo que você saía do elevador, à direita, ficava a sala onde estavam alguns procuradores, inclusive o doutor Otto. E aí o José Carlos foi lá e me levou. Aquele jeito dele e tal, tudo muito rápido, tudo muito eficiente, tudo muito objetivo. E disse, Otto, olha aqui, isso aqui é um aluno meu, duplamente é meu aluno e estagiário aqui da Procuradoria, entrou nessa nova leva de estagiários e tal, não sei o quê. Ah, muito prazer e tal. E o doutor Otto, como já disse aqui, já foi frisado aqui pelo Pedro Paulo, era uma pessoa de humor muito fino, muito sofisticado e muito pontual. E virou-se para mim e disse assim, poxa, aí o doutor José Carlos disse, você, esse aqui é meu estagiário e meu aluno, de fato. Eram duas condições que eu tinha acabado de assumir, no quarto ano, tinha acabado, tinha entrado na cadeira de processo civil 1 e também tinha entrado aqui na Procuradoria, ingressado na Procuradoria como estagiário. E aí o doutor Otto imediatamente disse assim, ah, quer dizer que você está sendo duplamente punido, né? E eu nunca me esqueci, isso assim, mas assim, direto, sem nenhuma... E o José Carlos, que era mais formal, o Otto tem sempre uma brincadeira, ele está falando qualquer coisa assim, evidentemente, não me lembro rigorosamente o que, qual foi a reação do José Carlos, mas foi certamente uma reação de... Claro, entendeu, conhecia o Otto bem, conhecia o doutor Otto muito bem. E aí, a partir daí, eu toda vez que encontrava o doutor Otto, ele me cumprimentava, ele cumprimentava, ele era uma pessoa de uma cordialidade, de um grau de cortesia, e sempre cumprimentava e perguntava, como vai? Coisas prosaicas, mas perguntava, como vai? Como vai o estágio? Está aguentando o José Carlos? Qualquer... Esse tipo de coisa, entendeu? E eu... Eu ouvia aquilo tudo, enfim, e achava muito interessante, eu era um menino, eu tinha 21 anos, quer dizer, então eu não sabia nada de nada, mas enfim, mas já sabia quem era Otto Lara Rezende, porque eu já tinha curiosidade intelectual. O doutor Otto era um personagem de Nelson Rodrigues, que era um escritor de quem eu já gostava muito, e o doutor Otto figurava numa coluna, frequentemente aparecia numa coluna no Globo, que Nelson Rodrigues assinava, chamada, doutor Anderson, A Sombra das Chuteiras Imortais. O Nelson Rodrigues assinava essa coluna, eu acho que era bissemanal, semanal ou bissemanal, aparecia uma ou duas vezes por semana no Globo, e o doutor Otto aparecia frequentemente nessa coluna, no Globo, como citado, e depois eu vinha saber, o Nelson Rodrigues atribuía muitas coisas, muitas frases, muitas tiradas daquele texto primoroso, ao doutor Otto. E depois eu vinha saber, muitos anos depois, não, rapaz, aqui não é nada disso, ele dizia que era do Otto, só para dizer que não era tudo dele, porque ele ficava encabulado de ser tão criativo, e gostava de citar o Otto. A ponto de, uma das peças mais famosas de Nelson Rodrigues, virou até filme depois, é Otto Lara Rezende, ou Bonitinha, mas Ordinária. Esse é o título de uma peça que foi incorporada ao patrimônio cultural brasileiro, ao patrimônio dramatúrgico brasileiro. O Otto Lara Rezende dá esse nome, Bonitinha, mas Ordinária, mas antes de Bonitinha, mas Ordinária, Otto Lara Rezende, ou Bonitinha, mas Ordinária. Eu passei aquele período aqui, aqueles dois anos de estágio, convivia, assim, à distância, mas sempre cumprimentava, e sempre que encontrava o doutor Otto, ele me cumprimentava. Eu não me lembro dele ter se dirigido a mim qualquer vez pelo nome, isso eu também já seria querer demais, mas eu sempre reconhecia, sabia que era o estagiário, a quem o Zé Carlos havia apresentado e tal, e depois, ao fim daqueles dois anos, eu nunca mais vi o doutor Otto, eu nunca mais. Mas, evidentemente, que aí eu tinha muito, já muito interesse pela obra, eu queria saber quem era aquele personagem de Nelson Rodrigues, um personagem riquíssimo, e procurei, e não achava nada, não conseguia encontrar nenhum livro dele, e pedi à minha mãe, que era frequentadora da biblioteca, da biblioteca pública do Leblon, que ficava ali na Dias Ferreira, que era perto de nossa casa, e minha mãe pedia, mamãe, vê se tem alguma coisa, pergunta lá a bibliotecária, se tem alguma coisa de Otto Lara Rezende, pergunta lá a biblioteca, a mamãe frequentava aquilo, com muita regularidade, uma regularidade muito forte, e mamãe, alguns dias depois, não me lembro, uma semana talvez, quando eu estive lá visitando, ela me deu, só, Otto Lara Rezende tem isso aqui, mas lá na biblioteca não tem não, é o Lado Humano, que era um livro de contos, de 1952, e um livro de contos, de 1952, e o Braço Direito, que é um romance de 1963, então, mas a bibliotecária lá, a dona fulana, não me lembra mais o nome, disse, olha, não tem mais, isso não existe mais, então, olha, veja, isso são fatos da segunda metade, a partir de 75, 76, 77, não era essa facilidade, dar um Google, e achar, ou então entrar na estante virtual, é, pois é, e procurar, não, eu desisti desses, dessa busca, desses dois livros, né, e, mas, um dia, um belo dia, eu estava na casa dos meus pais, e, e meu pai assinava uma revista, chamada Encontros com a Civilização Brasileira, Encontros com a Civilização Brasileira, era uma revista, e Civilização Brasileira tinha um duplo sentido aí, um duplo sentido muito rico, viu, Pedro Paulera, porque era a Civilização Brasileira, no sentido sociológico da expressão, no sentido antropológico da expressão, e era também a editora e a livraria de Enio Silveira, que foi um extraordinário editor brasileiro, né, uma figura monumental da nossa cultura, da nossa civilização, pode-se dizer, e, e eu estava lá na casa dos meus pais, e, e, peguei um exemplar, que estava, assim, numa mesinha, numa mesa de centro, e, na capa estava escrito, edição especial, homenagem, aos 85 anos, de Alceu Amoroso Lima, eu achei aquilo muito interessante, já admirava, já era um jovem advogado, já admirava o que todo mundo chamava, conhecia como doutor Alceu, né, e que usava também o pseudônimo de Tristão de Ataíde, era uma figura monumental da cultura brasileira, e que hoje é mais esquecido do que devia, eu acho que devia ser mais lembrado, mas, enfim, e, quando eu vi aquilo, me interessei pelo, pelo fato de esse exemplar, aquele exemplar específico ser, dizer respeito ao doutor Alceu, aos 85, um número específico da, da Encontros com a Civilização Brasileira, em homenagem ao seu de Amoroso Lima, ao seu Amoroso Lima, perdão, eu juntei o pseudônimo, que é a Tristão de Ataíde, não, ao seu Amoroso Lima, e, folheando, vi que um dos colaboradores, um dos escritores, um dos intelectuais importantes, que estavam naquele livro, naquela, naquela revista, homenageando o, o doutor Alceu, era o Atulara Rezende, e eu, puxa, o Atulara Rezende está aqui nesse, nesse livro, que, e o Atulara Rezende, para mim, era uma figura que eu estava buscando, achar a literatura, ficcional, né, o livro de contos, de 52, o Lado Humano, e o Corromance, de 63, que era o braço direito, e fui ler, o, o, o artigo, li aquele artigo ali, ainda na, na, na sala, lá da casa dos meus pais, e, e depois pedi ao papai, para você, me empresta, não, não empresta, não, leva para você e tal, me deu, e eu, reli aquilo, e com grande encantamento, porque, era uma homenagem, de Oatulara Rezende, ao seu Amoroso Lima, e que, já àquela altura, me parecia muito parecido, muito semelhante, ao que se dizia de Oatulara Rezende, ao humanista, que já me parecia ser Oatulara Rezende, naquele final da década de, de, de 1970. Eu fiquei encantado com aquilo, li aquilo repetidas vezes, e, e a partir daí, eu comecei a procurar mais, continuei, continuei a busca pelos livros, né, que depois só veio a acontecer, muito tempo depois, mas eu, eu me encantei, e hoje, é, por acaso, esse livro, esse artigo, de Oatulara, de Oatulara Rezende, no, no Contos com a Civilização Brasileira, é um, é um artigo muito brilhante, e traça uma trajetória de Alceu Amoroso Lima, ao longo de décadas. Então, mostra Oatulara Rezende, homenageando Alceu Amoroso Lima, quando Alceu fez 50, e o Oatulara tinha 20, e assim sucessivamente, de 10 em 10 anos. Algo muito impressionante. E neste livro aí, ele homenageia os 85 anos de Alceu Amoroso Lima, mas ele faz referência, e a coincidência é inevitável, a uma palestra que ele fez, ele, Oto, fez sobre Alceu, na Associação Brasileira de Imprensa, na sede da ABI, aqui, aqui na Araújo Porto Alegre, acho que ainda é lá, ali, na ABI, e o doutor Oto tinha sido orador, numa homenagem aos 80 anos de Alceu Amoroso Lima. e fez um pronunciamento maravilhoso, que ele recorda, nesta homenagem aos 85 anos, ele recorda o que ele tinha dito, cinco anos antes, sobre Alceu Amoroso Lima. E é isso que eu gostaria de partilhar aqui com vocês. isso diz muito de quem foi Alceu Amoroso Lima, mas é muito espelho do que foi também o seu pai, Helena. Então, eu peço licença para fazer essa leitura, porque ela me inspira para outras coisas que eu fiz depois sobre Oto Lar Resende. Nesta homenagem aos 85 anos de Alceu, que foi consolidada neste volume da Encontros com a Civilização Brasileira, Oto Lar Resende transcreveu trechos do discurso que ele havia feito cinco anos antes na ABI, como eu disse a vocês. E peço desculpas. Antecipadamente, agora, eu fui surpreendido pela emoção quando, logo de cara, fui mencionar a amizade, a gratidão e a admiração por um dos grandes procuradores desta casa, como o Pedro Paulo disse aqui, talvez um dos maiores, que eu acho que todas as gerações o culturam, e certamente a Lúcia, quando foi procuradora-geral, conviveu com o Zé Carlos, já como desembargador, né, Lúcia? Porque daqui foi, pelo que eu me lembro na época, eu fui o primeiro procurador do Estado que foi ser desembargador do Tribunal de Justiça, do, né? E foi o Miguel Pachá também. Também, né? Na mesma época, né? Um pouquinho antes. Bom, enfim. Mas o primeiro, ou um dos primeiros, né, eram... E eu tive esse privilégio lá na Rua do Catete, né, porque vários procuradores, colegas de vocês, eram professores lá, vários professores, eram procuradores do Estado, e um dos professores se orgulhou, era muito orgulhoso do fato de ele ter indicado ao então governador Zé Carlos Borbó, Zé Carlos Borbó, Zé Carlos Borbó para ser desembargador. Era o procurador Roberto Paraíso Rocha. Entendeu? Então, que evidentemente que todos os três, todos que estão à mesa se lembram também. Era o nosso professor de, se não me engano, Ciência das Finanças. É, é. Pois é. Obrigado, doutor Anderson. É. É. Enfim. E... Eu queria dizer para os alunos que com os bons alunos ele era um paraíso. Com os maus alunos... Era uma rocha, é verdade. É um paraíso. Então, o doutor Anderson, você foi aluno dele também? Foi, né? Bom, então, é. Pois é. Exatamente isso. Então, vocês veem que as piadas se mantêm, né? É melhor, as boas piadas se mantêm, né? Porque realmente se ele fazer um trocadilho desse nível com o próprio nome, não é para qualquer um, né? Mas ele fazia. E ele dizia isso. Pois é, e tal. E nós gostávamos muito do nosso professor de processo civil, que depois veio a ser nosso paraninfo. Foi uma figura monumental que faleceu recentemente, há alguns poucos anos, e foi, enfim, foi como eu disse, extraordinário. Mas eu, voltando ao doutor Otto, nesse dia, e por que eu fiz questão de trazer isso aqui hoje como uma novidade? Eu não sei se é novidade, porque eu não vi o filme que a Helena e o Marco fizeram, então pode ser que esteja lá no filme, e eu estou aqui me antecipando, mas, enfim, naquele pronunciamento feito no auditório da ABI, e aí vai a grande coincidência. No dia 12 de dezembro de 1978, que era o dia do aniversário de 85 anos do doutor Alceu, isso foi dito na presença do doutor Alceu. Hoje é 12 de dezembro, então, eu não sei se isso foi pensado, chegou a ser pensado aqui, mas, doutor, não sei se o senhor pensou nisso, não, não. Pois então, é verdade, é verdade, eu só fui aluno de Roberto Paraselosa mesmo, né? Então, naquele dia, o doutor Otto disse o seguinte sobre o doutor Alceu, o texto se chama, e como eu disse, tudo que ele escreveu naquele dia, e depois eu vim a entender isso, o doutor Otto usava muito essa coisa do espelho, quer dizer, ele olhava para as pessoas e dizia, olha, eu gostaria que essa pessoa fosse assim, eu notei isso na obra dele, agora que eu já li, reli a obra dele mais de uma vez, localizei os contos, localizei o romance, e isso é coisa de bibliófilo, não me perguntem como localizei, porque bibliófilo não revela, entendeu? Então, o bibliófilo tem as suas idiosincrasias. o texto chama-se Uma Pena que Vale a Pena, e é só um trecho, só um trecho, o subprocurador-geral me olhou preocupado, não, 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 eu vou ser, eu, aqui não tem censura, eu me lembro que um, um grande mestre meu da advocacia aqui no Rio, me ensinou uma vez o seguinte, preocupado, nas primeiras vezes que a gente vinha aqui ao tribunal para fazer a ostentação, saía do escritório nervoso e tal, e ele dizia o seguinte para nós, faleceu recentemente com um estupendo advogado, Condorcet Pereira de Resende, e dizia o seguinte, olha, matéria de sustentação, você faz o seguinte, você, a sustentação tem que ter começo, isso vale para uma apresentação como essa, e o Pedro Paulo confirmou isso aqui agora, a apresentação tem que ter começo, meio, e um fim perto do começo, então, eu acho, eu procuro seguir isto, uma pena que vale a pena, vou botar até os óculos para não fazer, para não trocar as palavras aqui, é um trecho do discurso de Otto Lara Resende, feito aqui na BI, na rua Araújo, Porto Alegre, na festa dos 85 anos de Alceu Amoroso Lima, se reportando ao que ele, Otto, havia escrito cinco anos antes, por ocasião dos 80 anos, doutor Alceu, longe, ambos hoje, da mocidade, longe, ambos hoje, da mocidade, cultivamos, vejam a atualidade que esse texto tem, na minha maneira de ver, evidentemente, longe, ambos hoje, da mocidade, nessa ocasião, o doutor Otto tinha 55, uma coisa assim, 55 para 56 anos, é, 56 anos, longe, ambos hoje, da mocidade, cultivamos, como todos os que aqui estão, e tantos que estão fora daqui, o gosto da controvérsia, o respeito à pessoa humana, o apreço pelos que divergem de boa fé, a vocação da misericórdia, o sinal da fraternidade, o insuperável tesouro da afetividade, tudo o que, numa palavra, significa o horror às unanimidades e aos fanatismos. Então, isso foi o que ele disse naquele dia, coincidentemente, um 12 de dezembro, enfim, tem que fazer as contas aí, de 78, enfim, mas, hoje, eu, depois disso, depois da leitura desse texto, de Otto Lara Resende, eu passei a também fazer uma homenagem literária ao Otto Lara Resende, porque me encantei pela obra dele, enfim, escrevi sobre ele e passei a fazer, depois de ter sido surpreendido gravemente no final de 1992, pelo falecimento dele, pelo precoce falecimento dele, no ano em que completou 70 anos de idade, no mesmo ano em que o Dr. Otto fez 70 anos, ele fez 70 anos no primeiro de maio de 92, e veio a falecer entre o Natal e o ano novo daquele ano, mais precisamente, no dia 28 de dezembro de 92, e foi uma surpresa total, foi um choque, eu me lembro que naquele ano tinha saído muita coisa sobre o Dr. Otto, por ocasião dos 70 anos que haviam transcorrido no primeiro de maio, que ele chamava de, numa crônica que ele publicou, quando ele começou, quando ele se tornou cronista da Folha de São Paulo, a primeira crônica, a primeira crônica, perdão, publicada, foi bom dia para nascer, porque a crônica saiu no dia 1º de maio de 1991, e coincidiu, né, Helena, você, desculpe, essas coisas são redundantes para você, mas fazem parte aqui do meu discurso, então eu tinha que mencionar, no 1º de maio de 91, o Dr. Otto estreou como cronista da Folha de São Paulo, na página 2 da Folha, é o mesmo quadrado que hoje está entregue apenas, para vocês verem o padrão daquele espaço ali na Folha, hoje quem assina aquele quadrado, o mesmo espaço onde aparecia a crônica quase diária do Dr. Otto, aparece hoje Rui Castro, da Academia Brasileira de Letras, e que dispensa toda e qualquer apresentação, e o Dr. Otto, naquele, a partir daquela minha surpresa, da minha tristeza, da minha decepção mais profunda, depois de tudo que tinha saído sobre ele, naquele mesmo ano, eu li no jornal, naquele fim de ano, que o Dr. Otto havia falecido, havia se internado para uma cirurgia, porque eu não me lembro mais qual foi, e evidentemente que a Helena sabe qual é, isso talvez seja mencionado até no filme deles, da Helena e do Marcos, mas enfim, uma tristeza profunda, eu disse, puxa, e a partir daí, eu passei a homenageá-lo, como ele fez com o senhor Amoroso Lima, em todos os fins de década redondos do Dr. Otto, eu passei a escrever sobre ele, então o próximo foi quando o Dr. Otto teria feito 80 anos em 2002, depois quando ele teria feito 90 em 2012, e depois quando o Dr. Otto agora, neste ano de 2022, teria feito no último, 1º de maio, 100 anos, então eu passei a escrever sobre ele, e a minha admiração foi sempre crescente, os livros confirmam toda, justificam amplamente essa admiração, o Braço Direito é um romance muito interessante, evidentemente que tem toda uma inspiração pelo fato de Otto Lara Rezende ser filho de professor, de um professor lá de São João del Rey, que tinha um colégio, que era o professor Antônio Lara Rezende, e ele conheceu aquelas pessoas, e o personagem central do Braço Direito é um bedel, um inspetor de alunos lá daquele colégio, que era o colégio do pai dele, e ele aprendeu muita coisa lá, e ele saiu de lá para ser professor, mas foi para Belo Horizonte e por uma circunstância acabou se tornando jornalista, entrou no jornal lá e tal, e acabou sendo jornalista, mas o Dr. Otto nunca esqueceu essa lembrança, essa lembrança do convívio dele no colégio, de que o pai dele era dono e diretor, eu acho que tudo isso me trouxe uma lembrança muito forte, e hoje eu achei que cabia dizer aqui o texto que eu escrevi por ocasião, peço licença ao seu procurador-geral para fazer uma nova leitura aqui, mas agora é uma leitura em causa própria, porque não é uma leitura de texto de autoridade e de autoridade é uma leitura de texto de minha autoria. que já foi publicado com certeza, vocês podem ter certeza de que eu vou depois dessa leitura, o Dr. Letasso já está aqui, eu acho que ele veio aqui para falar comigo, mas desistiu no meio do caminho. Eu tenho um filme da Helena aí. É, pois é. Pois é. Que é a ideia central do evento, mas de qualquer maneira, como eu fiz uma longa viagem, entendeu? Então, eu achei que... Eu sou doutorando, isso me desculpe, eu sou procurador-geral também, o Letasso se beneficiou da nossa velha amizade para me fazer esse xixe aqui agora, mas eu digo, é o fim, é o fim da minha participação aqui hoje. Eu chamei esse texto em que eu procurei mostrar mais uma vez, pela terceira vez, pelo terceiro fim de década, a força de Otto Lara Resende na minha vida e na presença, e a presença dele na cultura brasileira. E registro um momento muito especial que vocês vão ver qual é. Quando ele recebe uma verdadeira consagração nacional, que vai ficar muito óbvia. eu chamei de Otto Centenário. Em noite de estrepitosa confraternização etílica entre as mesas do Antônios, no Leblon dos anos 1970, alguém se aproxima do ouvido de um dos mais exaltados convivas e cochicha. Otto, você está falando alto demais. Se houver informante da repressão por aí, você se ferra. Eu acho que não foi bem assim, mas eu mantive uma certa cerimônia. Num rompante que misturou sofisticado bom humor e uma calculada dose sem trocadilho de ousadia, Otto Lara Resende subiu na cadeira e proclamou alto e bom som. Digo e repito para quem quiser ouvir, a ditadura militar é o maior atraso do Brasil, tem de acabar e vai cair. Se algum dedo duro estiver presente, pode anotar, meu nome é Fernando Sabino. Sabino formava com Hélio Pelegrino, de quem Antônio Carlos estava me fazendo referência aqui agora, há pouco, Sabino formava com Hélio Pelegrino e Paulo Mendes Campos o trio de amigos inseparáveis de Otto, os quatro cavaleiros do apocalipse mineiro, todos saídos de Belo Horizonte na década de 1940 e radicados aqui no Rio desde então. Mas Otto teve dezenas, talvez centenas de outros amigos, quase todos fascinados pela conversa há um tempo solta, divertida e invariavelmente culta e bem informada do grande Coser. Nelson Rodrigues, um desses admiradores, chegou a agregar um apêndice ao título de uma de suas peças mais célebres, Otto Lara Resende ou Bonitinha Mas Ordinária. Jornalista, funcionário público, integrante ilustre desta casa, diretor de banco e da revista Manchete, romancista de concisão machadiana e força dostoevskiana, como fica patente no poderoso e estranho O Braço Direito, Otto foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1979 numa disputa acirrada. O resultado, porém, foi celebrado em festa memorável, como se fora a vitória de um candidato popular, com torcida e tudo. Nascido em São João del Rey, em 1º de maio de 1922, Otto Lara Resende trabalhou durante meio século, pouco mais, vindo a falecer poucos dias após o Natal de 1992, aos 70 anos de idade, depois de se submeter a uma cirurgia de coluna. Eu acho que foi isso, né, Leandro, a cirurgia de coluna, eu acabei, eu não me lembrava mais que eu tinha mencionado aqui que cirurgia havia sido. Sua partida no auge do prestígio como colunista da Folha de São Paulo foi um choque, uma trombada de frente sofrida por milhares de leitores antigos e novos, idosos e jovens, pessoas que se haviam acostumado nos dois últimos anos a encontrar naquele pequeno espaço da página 2 do jornal um texto saboroso sobre os mais diversos assuntos do cotidiano, a crônica de um autêntico mestre do gênero. em cuidadosa edição da Companhia das Letras organizada por outros craques Matina Suzuki e Humberto Werneck esse, inclusive, um cronista extraordinário, grande admirador do Toroto, as colunas, perdão, da Folha foram reeditadas com o título da primeira delas datada de 1º de maio de 1991, Bom Dia para Nascer. é leitura na categoria dos imperdíveis, livro para estar na pasta ou na bolsa dos leitores e abrir em qualquer página com garantia de satisfação ética e estética. No marco dos 100 anos do nascimento de Otulara Resende, sejamos todos vivamente presenteados. Muito obrigado. Obrigado.